Tá no ponto! Tá no ponto! Tá no ponto! Tá no ponto! Aí DJ! Tá fora de ver que estuda! Tá no ponto! 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 H.J. Samba Samba H.J. Samba H.J. Samba H.J. Samba H.J. Samba Tá no ponto Aí gente, sacode as minhas dudas Tá no ponto Tá no ponto Aí gente, sacode as minhas dudas Tá no ponto Tá no ponto Aí DJ, sacode as minhas dudas